Quem foi que fez o céu e o mar? Quem é que fala e faz toda a terra abalar? Quem é que tem o poder concentrado em suas mãos? Quem é que salva sem fazer acepção? Quem é que rege o mundo em geral? E quem destrói toda a fúria do mal? Quem é que brilha mais forte do que a luz? E quem derrotou a morte lá nos braços da cruz? O nome dele é Santo, Deus forte, fiel, Pai da eternidade. Ele é o senhor dos senhores. Ele é mais amado do que Daniel. Ele é o rei da glória e ele intercede por nós lá no céu. Quem foi que deu vitória para Gideão? Qual era o segredo nos cabelos de Sansão? Quem é que é chamado a raiz de Davi? E quem está sempre pronto a nos acudir? Quem foi que fez um caminho no meio do mar? Quem é que brilha mais forte do que a luz? Quem é que brilha mais forte do que a luz? O nome dele é Santo, Deus forte, fiel, Pai da eternidade. Ele é o senhor dos senhores. Ele é mais amado do que Daniel. Ele é o rei da glória e ele intercede por nós lá no céu. O nome dele é santo, Deus forte e fiel, pai da eternidade, ele é o senhor dos senhores, ele é mais amado do que Daniel. Ele é o rei da glória e ele intercede por nós lá do céu, ele é o rei da glória e ele intercede por nós lá do céu. Música Quero te adorar pelo que és, Senhor, e não pelo que tens. Música Quero te exaltar com a minha vida, ó Deus, porque sei que isto me faz bem. Quando eu me prosto a teus pés, o teu espírito me agiganta. Sinto um renovo dentro em mim e a minha alma canta, mesmo que as estrelas não brilhem no céu E o sol não venha dar sua luz Eu não posso parar e já quero dizer Para sempre eu te amo, Jesus Quero te adorar porque tu és, Senhor, o pão vindo do céu És água que brotou da rocha, ó Deus E mostrou ao mundo que és fiel Tens todo o poder em tuas mãos Tu és a luz do meu caminho Eu me sinto forte junto a ti E sei que não estou sozinho Mesmo que as estrelas não brilhem no céu E o sol não venha dar sua luz Eu não posso parar e já quero dizer Para sempre eu te amo, Jesus Mesmo que as estrelas não brilhem no céu E o sol não venha dar sua luz Eu não posso parar e já quero dizer Para sempre eu te amo, Jesus Para sempre eu te amo, Jesus Para sempre eu te amo, Jesus Saia deste vale de amargura Que pare de sofrer Deixe este mundo de pecado Jesus ama você Eu sei que choras triste e amargurado Como um menino pobre e abandonado Que vagando pelas ruas vai vivendo Simplesmente por viver Só quem resolve o problema Só quem resolve o problema que tem É Jesus Pois ele já conquistou A vitória na cruz Ele derruba as barreiras E faz de você Um herói vencedor Só quem resolve o problema O problema que tem Que tem de ser Jesus Pois ele já conquistou A vitória na cruz Ele derruba as barreiras E faz de você E faz de você Um herói vencedor O sorriso que há em seu rosto Não dá pra desfaçar Se você se acha sem saída Eu vou lhe apresentar Um advogado poderoso Que jamais perdeu uma questão Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus E o poder está em suas mãos Só quem resolve o problema Que tem de ser Jesus Pois ele já conquistou A vitória na cruz Ele derruba as barreiras E faz de você Um herói vencedor Só quem resolve o problema Que tem de ser Jesus Pois ele já conquistou A vitória na cruz Ele derruba as barreiras E faz de você Um herói vencedor Só Deus sabe que sofri Pra chegar até aqui Quantas lágrimas caíram Que viram dos meus olhos As pedradas que levei Os espinhos que pisei Quantas vezes eu pensei em desistir No momento mais difícil Quando aumentou a dor Quando todos se afastaram de mim Eu pensei que era o fim Que não tinha solução O Senhor Jesus O Senhor Jesus chegou E disse assim Chegou a sua vez Eu vou honrar sua fé Vou te usar cantando Tô te ungindo agora Eu sou o que sou Sou poderoso e santo Eu estarei contigo Eu estarei contigo Na água e no fogo E ninguém perde em ti Fui eu quem te escolhi Tu és o precioso Passo para mim Quanto tempo já passou Até que eu descobri Que foi o Senhor Jesus Quem me chamou Ele ungiu a minha voz E me colocou aqui Pra ser um canal de bênção Em seu louvor A minha vida é só cantando Adorando ao Senhor Porque muitas coisas Ele fez por mim Me deu forças pra vencer Sustentou-me em suas mãos E encheu a minha vida De poder Chegou a sua vez Eu vou honrar sua fé Vou te usar cantando Tô te ungindo agora Eu sou o que sou Sou poderoso e santo Eu estarei contigo Na água e no fogo E ninguém toca em ti Fui eu quem te escolhi Tu és o precioso Passo para mim Chegou a sua vez Eu vou honrar sua fé Vou te usar cantando Tô te ungindo agora Eu sou o que sou Sou poderoso e santo Eu estarei contigo Na água e no fogo E ninguém toca em ti Fui eu quem te escolhi Senhor eu vim aqui Porque preciso gente conversar contigo Preciso confessar que tenho errado Tropeçado em meu caminho Andei por muitos lugares distantes Perdi a paz que havia dentro em mim O choro não se cala em mim O choro não se cala em minha alma E não se cala em mim Tu és o choro não se cala em mim És o meu filho Eu te escolhi Tu és o vosso Precioso pra mim Você nem sabia Mas em todo o tempo do mal Te escondi Você nem sabia Mas em todo o tempo do mal Te escondi Eu não consigo caminhar sozinha O que faço é em vão Te peço por favor Segura firme Me sustenta em tuas mãos Me esconde bem debaixo de tuas asas Só sei que bem aí Segura estou Preciso outra vez do teu carinho Eu necessito desse amor Sou teu Deus Não te esqueci Estou contigo Pra te ajudar Tu fizestes bem De neste momento Vir me encontrar És o meu filho Eu te escolhi Tu és o vosso Precioso pra mim Você nem sabia Mas em todo o tempo do mal Te escondi Você nem sabia Mas em todo o tempo do mal Te escondi Porque em alguém Verde Como você Se escondi De nela Operando o Deus, quem impedirá? Operando o Deus, quem impedirá? Ele foi com Moisés, quando abriu o mar E operando o Deus, no meio da igreja, quem impedirá? O Senhor é tremendo e faz maravilha no meio dos seus Fez o machado subir, atendendo a voz do profeta Eliseu Ordenou Josué e também fez a grande muralha cair E operando o Deus, no meio da igreja, quem pode impedir? Operando o Deus, quem impedirá? Operando o Deus, quem impedirá? Ele foi com Moisés, quando abriu o mar E operando o Deus, no meio da igreja, quem impedirá? O Senhor certa vez na fornalha de fogo também caminhou Pois o nosso Deus é fogo, fogo consumidor Com Sadrach, Pesach e Abidineco, passeou ali E operando o Deus, no meio da igreja, quem pode impedir? Operando o Deus, quem impedirá? Operando o Deus, quem impedirá? Ele foi com Moisés, quando abriu o mar E operando o Deus, no meio da igreja, quem impedirá? O rei Senaquerib pensou que podia afrontar ao Senhor Ele queria uma guerra, e assim declarou E o rei Ezequias, orou ao Senhor, e Deus me ouviu Deus envia um anjo, matando cento e oitenta e cinco mil Operando o Deus, quem impedirá? Operando o Deus, quem impedirá? Ele foi com Moisés, quando abriu o mar E operando o Deus, no meio da igreja, quem impedirá? Ele foi com Moisés, quando abriu o mar E operando o Deus, no meio da igreja, quem impedirá? Senhor, eu vim aqui E vim pra te pedir A tua misericórdia Confesso que errei Na estrada tropecei Mas não me lances fora Eu preciso de ti Na luta põe um fim Me dar a tua unção Eu quero ser feliz E sentir tua alegria Dentro do meu coração Jesus, estou aqui Me estende Me estende tuas mãos Preciso do Senhor Concede-me perdão Não posso caminhar Sem ter a tua luz Pra onde irei eu Sem o Senhor Jesus Te entrego a minha vida Receba Receba-me por favor Me ergue novamente Me faz ser vencedor Porque meus inimigos Só querem ver meu fim Mas sei tu me conheces Tenhas compaixão de mim Senhor, eu descobri Tu és tudo para mim És o meu maior tesouro Me dar tua proteção Na hora da aflição Me faz calar o choro Me mantém no caminho Não quero andar sozinho Segura a minha mão Eu quero ser feliz E sentir tua alegria Dentro do meu coração Jesus, estou aqui Me estende Me estende tuas mãos Preciso do Senhor Concede-me perdão Não posso caminhar Sem ter a tua luz Pra onde irei eu Sem o Senhor Jesus Te entrego a minha vida Receba Receba-me por favor Receba-me por favor Me ergue novamente E me faz ser vencedor Porque meus inimigos Só querem ver meu fim Mas sei tu me conheces Mas sei tu me conheces Tenhas compaixão de mim Tenhas compaixão de mim Tendo me abater de todas as formas que acham melhor Querem ver Querem ver minha vida destruída e caída no chão Querem ver meus sonhos desabandem reduzido a pó Mas eu tenho um Deus Mas eu tenho um Deus que me sustenta com a sua forte mão Esse Deus não deixa Esse Deus não deixa Esse Deus não deixa Vou cantar Vou dizer Que o amor Que o amor Deste Deus Me conduz Vou cantar Vou dizer Fui comprado Por Cristo Jesus Eu pensava ser amigo Mas foi ilusão Muitos me deixaram Muitos me deixaram no caminho Sem olhar pra trás Quantos já feriram Minha vida e meu coração E depois zombaram Me dizendo Não se ergue mais Mas esse Deus não deixa Esse Deus não deixa Vou cantar Vou dizer Vou dizer Que o amor Deste Deus Me conduz Vou cantar Vou dizer Fui comprado Por Cristo Jesus Jesus Vou cantar Vou cantar Vou dizer Que o amor Deste Deus Me conduz Vou cantar Vou dizer Fui comprado Por Cristo Jesus Vou cantar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Teu nome Teu nome Teu nome é Maravilhoso Como é gostoso Os enfermos São curados São curados Mar se abre Fogo cai No Teu nome No Teu nome A pornalia Fica fria Só tem gozo E alegria Pois Teu nome Pois Teu nome é Tremendo Senhor Teu nome é Sustentação É alegria Para o coração Pro coração Do homem O Teu nome O Teu nome Teu nome é Restaurador Transforma o homem Só por amor O Teu nome é Teu nome, teu nome, no teu nome, os demônios são expulsos, Os enfermos são curados, mar se abre, fogo cai, no teu nome, no teu nome, A fornalha fica fria, só tem gozo e alegria, pois teu nome é tremendo, Senhor, No teu nome, os demônios são expulsos, os enfermos são curados, O mar se abre, fogo cai, no teu nome, a fornalha fica fria, Só tem gozo e alegria, pois teu nome é tremendo, Senhor, é tremendo, Senhor, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Com Cristo a meu lado eu não temeria mal algum, Ele tem guardado a minha vida e mudado minha sorte, E Deus igual a Ele não se acha em lugar nenhum, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é Senhor, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, eu exalto a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é meu salvador, Certamente que sua bondade e a misericórdia, Me seguirão todos os dias, Me seguirão todos os dias enquanto eu viver, Ele refrigera a minha alma na hora da angústia, Ele faz isso só porque me ama pelo seu poder, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é Senhor, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é meu salvador, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é Senhor, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é Senhor, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é Senhor, Por isso eu louvo a Ele, eu dou glória a Ele, Eu exalto a Ele, Ele é meu salvador, Eu dou glória a Ele, Ele é Senhor, Eu exalto a Ele, Ele é meu salvador, 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 Obrigado.